Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Observe como na mente de Paulo estava claro que não há como ter entendimento claro das coisas, conhecimento claro da realidade, se não for através da sabedoria que vem de Deus, e muito disso encontrado nas Escrituras.